Mas teve sortudo, gente, na região que vai começar o mês. Eu vou te dizer, pode soltar o barulhinho do dinheiro aí com ele. Rendo daqui, aqui. Já imaginou começar a abril com muito mais, muito dinheiro no bolso? Pois é, dois bolões, um em João Pinheiro e outro de São Gotardo, levaram o maior prêmio da dupla cena de Páscoa. Deixa eu ver o Vinícius, ele tá com cara de rico aqui. Ó Vinícius, também tô achando que não sobrou nada pra você não, né amigo? Sem chance, né? A cara dele tá boa não. Conta pra nós, Vinícius, qual foi a bolada que esses dois, aliás, esses dois bolões, né? Então deve ter sido muita gente aí. Muita grana? É, foi um valor beleza. Não importaria de ganhar não, viu? A cara de hoje é de quem tá esperando o salário pro início do mês. Ô Meira, esse pessoal aí em João Pinheiro levou 18.775 reais. Foi um bolão com 15 pessoas que acertaram 6 dezenas. 0,1, 0,3, 10, 27, 46 e 47. E esse é um valor humilde quando a gente pensa que em São Gotardo, em São Gotardo, o pessoal ali levou, fez parte dos vencedores, do prêmio de 693.243 reais e 80 centavos. É um bolão com 10 pessoas que também vai dividir com outras 4 pessoas que levaram esse prêmio. 693 mil reais. É um dinheiro bom, é um dinheiro bom. O sorteio foi realizado pela Caixa Econômica Federal no sábado e também registrou outros ganhadores de prêmios menores aqui pela região. Carmo do Paranaíbe, Ituiutaba, Paracatu e Uberlândia. O pessoal de Uberlândia é pé quente. Essa foi a oitava edição do concurso especial da Dupla Sena. O maior prêmio da modalidade foi pago no ano passado, que foi de 34 milhões e 900 mil reais. Eu queria ter ganhado uma parte desse dinheiro, mas não deu não. Deu não, meira. Mas é isso, né? Como o Vini falou, gente, se pintar uma graninha dessa aí, não é aquele valor que vai mudar a vida. Mas tá bom demais, né, Vini? Mas pra ganhar tem que jogar. Obrigada, viu, pelas informações. É isso, gente. Pra ganhar tem que jogar.